Os anos 70, enquanto o Pink Floyd lançava a obra Prima Dark Side of the Moon, 71 os Stones lançaram, o Steady Fingers. Aqui no Brasil surgiu uma banda que misturou pop, rock, fado e MPB, com muita sacanagem, e foi a primeira banda a vender mais de um milhão de cópias aqui. Nós tivemos a sorte, o preguioso de tê-lo como nosso diretor. Essa é a nossa honragem ao nosso mestre, Reymato Grosso, de Os Secos e Morados. Reymato Grosso 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.